Fala aí galera, como vocês estão? Aqui é o Ted e sejam bem-vindos ao Octodad segundo episódio! Gostaram do meu novo estilo? Empresário e comandador de centro de putas? Ah, eu esqueci de pegar uma coisa... Mãe, fecha o olho, não olha pra isso! Que foi? É sério! Droga, esqueci! Pelo bem da humanidade! Ah, a barriga... Não, isso faz parte do estilo comandor de putas e empresário... Eu disse comandor de putas do início? Não... Enfim, sejam bem-vindos a uma série rápida de Octodad. É sério, eu vou fazer uma série bem rapidinha. Por quê? Porque... É provável que vocês já tenham visto... A série toda já de... Nossa, pensei que alguém tinha chegado lá fora. É provável que vocês já tenham zerado já, ó... Até visto o vídeo de várias pessoas... Só Octodad. Então, vocês entenderam o que eu disse. Mano... Isso é... Isso é... O mercado. Não tem nada de especial. Procure uma... Pizza congelada, ok. Achei. Achei. Isso é uma pizza congelada. Tá, tem que ser A pizza congelada, né? Provavelmente. Eee, deixa eu abrir a porra da porta. Aqui... Ah, não, não, não. Você quer que eu entre? Mas tem que entrar. Você não quer entrar. Tá calor aí fora. É óbvio que não. Senão as pessoas vão querer me comprar. Porque polvo congelado é comida. Ah, tá. Entendeu? Entendeu? WTF. Com licença, com licença, com licença. Isso, eu posso dizer que é um pouco... Isso que eu posso dizer que é um pouco anormal. Ah, não acredito. Eu não acredito. Tневa. Não! Me devolve para lá. Me devolve para lá. Eu quero ser um polvo que... Ah. Eu sou melhor que ele. Nada aconteceu, nada aconteceu, vocês não viram nada. Pelo menos ele é mais normal do que o Mr. White, né, do Breaking Bad. Pra quem assistiu, sabe. Breaking Bad? Aquele carequinha. Eu tava assistindo esses dias, você assistiu comigo, lembra? Ah, sexy hot? Não, isso é... Esse cereal é meu. Esse cereal é pra mim. Moça, moça, moça. Moça, moça, era o último. Nada, Xuxa, nada. Sports Johnson. Pegue leite com chocolate todinho, né. Pra quem manja das poltarias. Dá licença, twerking, twerking em você. Aonde vou encontrar todinho aqui? Ah, achei. É... Deixa eu ver qual... Ah, droga. Não, por que que tem que tá por último? Você não. Você não. Você não. Oh, Todd... Oh! É aquele ali na frente. Oh! Droga, vou ter que subir aqui. Sim! Sim! Tudo pelo meu filhote, que é um humano. Cara, como que eles tiveram filhos? Alguém me responda. É simples. O povo também tem pau. Né? Obtenha... Ah... Refrigerante de... Manga. Não, 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 não. Você tá me zoando que ele tá ali em cima. Não, mas deve ter na... Deve ter pra cá. Deve ter pra cá, óbvio. É óbvio. É óbvio. Ninguém coloca alguma coisa pra vender que tá no ventilador. What the fuck? Xuxa, você não vai embora? Ah tá, você tá atrás dos seus sucrilhos, né? Que alguém pegou. Oh! Solta. Tá, então eu vou ter que... Destroy. Destroy o quê? Você ouve isso? Ações de Abazor estão em contato pela demanda popular. Se eu conseguiria comprar o novo Abazor para meu filho, eu vou ter que fazer um novo Roboter. Você vai ter que manjar dos parkour agora. Sabe? Conhece a palavra parkour? Você vai entender agora, depois dessa... Ah, what the fuck? De... 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 Tudo bem. Ah, não. Aí. Ah... Ahm... 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 Eu acho que eu consegui. Pera, 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 pera. É você que eu quero. Mango rojel. Ai, ai, gente. Só ele mesmo. Adalberto não faria isso pros nossos filhos. Ah, mas... Não é lógico que eu faria. É óbvio. Eu... Que o Adalberto... Ah, esquece. Ó! Que que é? Localize a maçã perfeita. Mas por que a maçã ali tá amarela? Eu conheço maçã vermelha, maçã verde, maçã amarela. What the fuck? Eu acho que eu achei. Eu acho que eu achei. Eu acho que eu achei a maçã perfeita. Não, isso é o sino. Alguém pra me atender? Alguém pra me atender, açougueiro? Ei, ei, ei. Eles têm um pouco de preconceito com o povo. Vocês entenderam já? Ah, onde tá o setor de... Ah, achei. Eu pergunto, onde tá o setor de... Putaria. Para, por favor, gente. Para, por favor. Alguém tira essas bananas daqui? Vocês não tão vendo que eu tenho algum problema pra andar? Ah, por que vocês colocam banana no chão? Ah, puta que pariu. Fodeu. 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 Achei a maçã perfeita. Achei a ma... Ah. Ainda bem que ninguém tá estranhando comigo, né? Senhor. Senhor. Você tá vendo isso que tá na sua mão? Isso. Isso. Então, isso é tudo menos uma abóbora, tá? Tia. Mais um troféu. Agora. O que que é? Pegue um sushi e volte. É isso? Tomara que seja. Eu não entendo por que as pessoas ficam me olhando de cara feia, né? Até parece que... Brrr. 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 Sou um polvo agora. Ah, mano. Já sei por que que eles ficam tirando de cara feia. Porque você é um polvo. É, ué. E eles olham feia pra que é estranho. Caraca, tá doendo aqui meu ouvido. Por isso que eles olham feia pra minha mãe. Tá, é... Meu Deus. Você é glaço cheio e... É zoeira, velho, caralho. In back. In back. In back. É isso, sushi. Desejado por mim. Peguei, eu sou... Oh, filho da puta. De novo você. De novo você. Pra quem não sabe... Run, run. Que medo que eu tenho de você, senhor. Que medo... Oh, 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 oh. Oh, tem as coisas na minha frente. Como que eu consigo passar dali? Só se eu pular, né? Enfim, passa, passa, passa. Eu vou te transformar em um moderado repricado, sushi. Yeah, 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 yeah. Turquen, I'm a turquen, I'm a turquen, I'm a turquen. Motherfucker, turquen, I'm a turquen, I'm a turquen, I'm a turquen. Por que que tem essas porras de banana na minha frente, I'm a turquen? Yeah, yeah, yeah. Cansou, né? Minha... Que porra é essa? Gelatina? Pronto, pronto. Ele quebrou alguma coisa ali. Esquece. É, olha... Esposa! Por que que você mandou eu vim comprar as coisas antes que você também vinha? Sua puta! Que isso! Eu amo ela, vocês não tão vendo? Isso não é amor pro meu gosto. É que nem a relação entre você e o Adalberto. Ah, que petina puta. É sério que lá nos Estados Unidos, tipo, você é o próprio caixa? É isso? Porque eu não conheço. Minha pizza, que eu entrei no freezer pra pegar. Yeah! Agora quem paga? Oh, eu sou um incrível pai. Agora que nós temos nossos alimentos, é hora de ir para o Aquarium! Ela perguntou, você acha que eu devo ter um outro filho com ele? Eu disse... Acho que ela não gostou. Daddy! Oi! Eles estão indo embora! O quê? E não vão dar o like! Não, calma, calma, calma. Eles vão dar. Gente, gente, gente. Olha o estado do meu cabelo. Vocês têm que dar like por isso. Aproveitando que você já deu o seu like... Eu queria pedir pra vocês se inscrever no canal, que é uma coisa muito importante. Que você não perde os próximos vídeos fazendo isso. Me seguir lá no Twitter. Curtir a página do Adalberto no Facebook. Me seguir no Instagram também. E só pedir é isso. Agora é só agradecer. Agradecer o quê, né? Vocês devem estar se perguntando. Agradecer pelo feedback, que, tipo, aumentou muito, assim. Antes era mil likes, assim. Mil, dois mil. Agora, tipo, eu pego três mil, quatro mil. Isso é mais de quatro mil. Eu sei que não é assim, mas... Quatro mil likes é coisa de louco. Vocês são muito legais. Vocês estão divulgando os vídeos também. E isso, eu fico muito feliz por isso. E é isso. Continuem sendo assim, do jeito que vocês são. Essas pessoas lindas e legais. Que sempre me ajudam. Que eu vou continuar sendo feliz e legal pra vocês, ok? Então, se você for um menino, sinta-se abraçado. Se você for uma menina, tchau. Até o próximo vídeo. Não era pra terminar, não tinha. Inscreva-se agora. Não gasta nenhum dinheiro. Não importa o que você pensa para sempre. Eu te quero, vai, meu bem. Se inscreve. Não vai ser também, dá um gostei. Meu Deus. Se inscreve. Não gasta nenhum dinheiro. Não importa o que você pensa para sempre. Eu te quero, vai, meu bem. Se inscreve. Não vai ser também, dá um favorito. I-I-do. I-I-do. Mãe, fecha o olho. Não olha pra isso. O que foi, Fê? É sério. Pelo bem da humanidade.